Rogério Catelli informando aqui, viu o passarinho pescador tava indo pra Cidreira muito bom o macetando extremismo, esse cara do carro branco deve ser da IVE tentou te derrubar antes do Grêmio para não te fazer vez isso de novo ele ia me matar só isso o macetando, ia me matar pela velocidade que o incompetente tava dirigindo Ian Fleming, boa noite farinha o que mais me irrita é o silêncio e a omissão dessa direção, não temos presidente e nem vice para finalizar, lembras a previsão do Mago sobre o Grêmio que te mandei lembro, o Mago disse que o Grêmio ia cair calma, o campeonato tá na nona rodada, Vera Lúcia Duarte, boa noite, obrigado as mulheres que estão aqui conosco, calma Beto, não consigo ler a Vera ali em cima por favor aí, obrigado segura, Vera Lúcia Duarte boa noite, até quando o Renato vai colocar o JP Jaguarão, Rio Grande do Sul já não joga o próximo jogo, Vera obrigado pela audiência alô Jaguarão, reverência, reverência, reverência Potter sincero, Faridio Bagé ontem falou que tem os influencers puxando o saco do Renato pra ganhar a camiseta, quem será que ele estava se referindo? não sei sinceramente eu não sei é porque uma coisa é tu ser influenciador paraquidista outra coisa é tu ser jornalista e eu sei separar as coisas eu sou jornalista, minha função é de jornalista a minha profissão é jornalista e não influenciador começou ontem eu luto aqui pelo Grêmio a instituição Grêmio Futebol Porto Alegre que tem 121 anos tem a maior torcida desse estado e a maior torcida do sul do Brasil torcida essa que foi desrespeitada pela direção desrespeitada pela direção do Grêmio que vendeu vendeu o mando de campo por um milhão de reais isso é um crime contra o Grêmio é um crime contra a instituição Grêmio Futebol Porto Alegre é um crime contra a maior torcida do sul do Brasil que ficou longe do clube longe do time longe de apoiar torcida que ganhou vários jogos sozinha sozinha a torcida do Grêmio porque ela faz o time jogar empurra o time ela apoia quando tem que avaiar ela mete vaia porque a torcida do Grêmio é uma torcida sanguínea é uma torcida apaixonada uma torcida que disputa títulos e que não pode admitir entrar em zona de rebaixamento entrar nesta bosta que é a zona de rebaixamento não, não e não não aceita não aceita e ontem o Grêmio jogasse em Caxias jogasse em Criciúma eu sei que tinha jogo em Criciúma jogasse em Tubarão jogasse em Florianópolis jogasse em Novo Hamburgo jogasse aonde fosse o Grêmio com a sua torcida não perderia aquele jogo porque ontem eram 4 por 1 4 botafoguenses para um gremista 4 e eles venderam o mando de campo para um estádio para um estado que a torcida do Grêmio é pequena pequena porque no Espírito Santo para quem não sabe o Espírito Santo fica a 500 km do Rio de Janeiro 500 km como no Espírito Santo não tem tradição de times em Série A, Série B já teve hoje não tem a influência do futebol do Rio de Janeiro que é colado ao Espírito Santo é gigantesca maior torcida do Espírito Santo Flamengo a segunda maior Vasco a terceira